O Comissário Europeu do Comércio concorda com o memorando que o Ministro da Economia lhe entregou ontem. Manuel Pinho pediu que os textos e o calçado portugueses sejam defendidos no âmbito do comércio global. O Comissário Europeu entendeu a mensagem e também manifestou confiança na economia portuguesa. Foi esta manhã no Porto. Em hora de discutir o comércio global, as preocupações portuguesas centram-se também na sobrevivência dos setores tradicionais. Manuel Pinho está otimista quanto ao desempenho da economia portuguesa com as exportações de bens e serviços a crescerem. Mas entregou ontem o memorando a Peter Mandelson sobre a necessidade de defender os textos e o calçado. A globalização é boa, é algo irreversível e do qual nós podemos ter a tirar partido. Mas há casos pontuais em que a globalização produz efeitos desordenados. Isso pode prejudicar inutilmente algumas indústrias. Foi o caso do texto e do calçado. Penso que é uma análise perceptiva da interação entre as políticas europeias e as necessidades portuguesas. Creio que estamos na mesma linha de pensamento. No caso do calçado, não estamos a proteger a indústria europeia contra os rivais que trabalham a preços baixos. Estamos a proteger a indústria europeia contra a competição injusta. Mas os produtores portugueses de calçado pedem mais. É absolutamente fundamental, até para a defesa dos interesses do consumidor e para o seu direito à informação, que os produtos oriundos fora da Europa sejam identificados como o país da origem. O Comissário Europeu participou numa conferência sobre o comércio e o investimento à escala global e mostrou-se otimista quanto ao desempenho da economia portuguesa. Estou otimista sobre a economia portuguesa, desde que tire todas as vantagens do mercado único europeu. Entre os participantes, há quem espere mais. Relançar um novo crescimento para a economia portuguesa, em moldes mais competitivos, penso que a performance do governo não é tão boa. As ideias estão razoavelmente certas, mas das ideias gerais às medidas concretas e às mudanças reais que a economia portuguesa precisa, ainda falta um longo caminho. A conferência insere-se na comemoração dos 20 anos da adesão de Portugal à União Europeia. No setor do calçado procuram-se também outros mercados. Numa das maiores feiras do mundo, em Milão, 70 empresas portuguesas apresentaram os produtos com que pretendem disputar mercados de gama média e alta. A arquitetura é arrojada, ou não fosse Milão, uma das capitais da moda internacional. A mostra do calçado da cidade reuniu mais de 1.500 expositores. Os 40 mil visitantes internacionais procuram as últimas tendências dos criadores para saber o que se vai calçar na próxima época. Uma feira para o segmento médio e alto de mercado, onde os organizadores italianos proibiram a entrada dos asiáticos, que tanto têm ameaçado a indústria europeia. Portugal apostou forte na feira, um ponto obrigatório para quem quer vender no exterior. E a indústria de calçado nacional exporta cerca de 90% da produção. A presença aqui é mesmo para inverter. Tanto o nosso mercado em crise, como a procura de outros mercados. Portanto, estar aqui. É um produto extremamente caro, com público de um nível muito mais alto. Não há tanto essa diferença de crescimento nas vendas. Agora é claro que sabemos como é que as coisas estão e como é que o mercado está. Outras empresas portuguesas há muito apostam no design e na promoção de marca própria, antecipando a feroz concorrência oriental. Esta feira, neste momento, é a feira mais importante de calçado da Europa. Hoje os negócios não passam pela feira. Isso depois é feito na rua, no trabalho diário de rua, com a equipa de vendas. Mas temos de estar aqui. Portugal é o nono maior produtor de calçado do mundo, o terceiro na Europa. Mas agora procura afirmar-se pela qualidade, até porque o preço médio dos sapatos lusos só é ultrapassado para os italianos. Depois de quatro anos de fortes quebras nas exportações, em 2005, o setor de calçado português conseguiu vender apenas menos 1% ao exterior do que no ano anterior. Mas é para inverter esta tendência de quebra que a Associação dos Industriais de Calçado Portugueses, com o apoio do programa Prime, trouxe 70 empresas portuguesas à maior feira de calçado do mundo. É 1 milhão de euros para a segunda maior delegação internacional logo a seguir à espanhola. Pedro Amanajás e Gisela Machado, RTP, Milão.